Olá, muito boa noite para você, telespectador da Rede Vida, direto dos estúdios de Brasília, mais um Frente a Frente, nessa semana em que a Câmara parece que vai começar a desencantar a reforma administrativa. Teve uma reunião na casa do presidente da Câmara, Arthur Lira, em que eles começaram a acertar os ponteiros para que a comissão especial presidida pelo deputado Fernando Monteiro, do PP de Pernambuco, comece a discutir e deslanchar esse projeto, que é uma promessa do governo desde o início, especialmente da equipe econômica do ministro Paulo Guedes. E para discutir esse e outros assuntos, a gente recebe aqui hoje, eu e José Maria Trindade, nós recebemos o líder do PSL na Câmara dos Deputados, deputado Vitor Hugo, ele que é do PSL de Goiás. Boa noite, deputado, é um prazer receber o senhor aqui. Boa noite, Denise, boa noite, José Maria, muito obrigado pelo convite, sempre uma honra estar aqui com vocês. Pois é, e assunto não falta, né, José Maria? A CPI também está aí, já tocando seus trabalhos no Senado. É, o Congresso está funcionando de forma remota, mas os plenários estão funcionando, a Câmara e o Senado, e principalmente a CPI que está dando essa movimentação política. Preço do depoimento aí, o ex-ministro da Saúde, né, o Marcelo Queiroga, o secretário, o ex-secretário também, e a CPI está investigando agora a Copa América, imagina, antes deixou um pouco de lado a cloroquina. Hoje aqui nós vamos falar com o deputado de primeiro mandato, mas muito bem articulado, foi líder do governo na Câmara, é o líder do PSL na Câmara dos Deputados, e um dos mais próximos colaboradores do presidente Jair Bolsonaro. Deputado, como está a situação do presidente Jair Bolsonaro agora? O senhor foi líder do governo, agora líder de um partido que compõe a bancada. de quando o senhor foi líder, pegou uma pauleira ali, né, e agora, melhorou, ficou mais densa a situação? Hoje a gente está num momento, assim, do relacionamento do parlamento com o executivo, muito melhor do que quando nós assumimos essa legislatura. Nós tínhamos um presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, que ele fazia uma oposição inicialmente velada ao governo, mas depois ficou algo muito escancarado, né, muitas medidas provisórias caducando, né, algumas medidas provisórias nem eram lidas no plenário da Câmara, então ela existia no mundo jurídico, ela produzia efeitos no mundo jurídico, mas não era apreciada, era como se fosse uma lei temporária, porque ela tinha um prazo, né, para terminar e jamais seria apreciada, como aconteceu com várias. E isso era uma decisão pessoal do mundo. Atrapalhava, né? Atrapalhava completamente. Inclusive pautas que eram historicamente do Rodrigo Maia, como, por exemplo, a questão da autonomia do Banco Central, ele tinha um projeto de lei nessa área e ele não deixou andar porque seria uma vitória para o governo. Há quantas décadas vários presidentes sonharam em fazer, não tinham base no governo ou base no Congresso para fazer uma mudança tão radical quanto essa e corajosa, porque é abrir mão de poder, né? E era uma pauta do próprio Rodrigo que ele não colocava para frente. Mas há casos em que o próprio governo quer que a medida provisória caia, né, deputado? Houve casos assim? Isso é possível acontecer quando o relator apresenta um texto que modifica a essência da medida provisória ou aumenta os gastos por completo. Porque, normalmente, como é o próprio governo que emite a medida provisória, normalmente o próprio governo quer que ela seja aprovada. Ou é o caso de um relator que modificou a essência, aumentou os gastos ou colocou jabutis, como a gente fala, né? São aquelas... Os contrabandos. Contrabandos, exatamente, aquelas emendas que não têm nada a ver com o escopo do projeto. Ou quando é uma medida provisória que abre algum crédito extraordinário e esse crédito já se exauriu. Então, a medida provisória cumpriu a sua missão, não tem por que a gente perder tempo votando algo que já está exaurido. Então, acho que são as duas hipóteses que o governo pode querer com a medida caduque. Mas, normalmente, acho que o caso geral é a ideia do governo de manter. Pode acontecer também, e eu acho que isso é normal, que os relatores, nessa interação com o colegiado, que é a Câmara, que é muito plural, aperfeiçoem o texto. E isso é bom que aconteça. Aliás, a essência é essa, né? Que é um projeto que vem do Executivo, muitas vezes até tecnocrata demais, porque a máquina do Executivo é muito tecnocrata. E, quando chega no Parlamento, por causa da diversidade de origens, escolaridades, às vezes até credo religioso, diversidades regionais, acaba fazendo com que aquela sopa lá de parlamentares aperfeiçoam o texto com uma pitada, assim, de política e uma adaptação à realidade brasileira, que é muito adversa. Agora, deputado, sobre base ainda, ficou mais confortável para o presidente Jair Bolsonaro com acordo com esse grupo chamado Centrão. O Centrão não existe oficialmente. E esse debate sobre o impeachment do presidente Jair Bolsonaro não tem nada no horizonte, porque existem três exigências. Primeiro, um crime cometido. Não há um crime cometido. Segundo, votos no Congresso. E terceiro, um apelo popular. Mas agora, eu acho que está descartada essa possibilidade de impeachment. A oposição apresentou mais de 100 pedidos, acho que já superou 110 pedidos. Tem mais de 110. Mas todos, nenhum deles tem, seguem esses critérios que você elencou, porque, na verdade, eles não têm nem viabilidade política, nem viabilidade jurídica. Eles não têm um fato determinado, um crime de responsabilidade que tenha sido cometido pelo presidente. E também não há um aspecto econômico. A economia, aliás, está, para o período de pandemia que a gente está vivendo, tem o melhor abril em sete anos para as contas públicas. Um superávit de 16,5 bilhões de reais. E nós temos criado, nesse semestre, um milhão de empregos. E agora, a perspectiva do aumento, do crescimento do nosso PIB, as expectativas estão superando os 4%. Deve ficar em torno de 5,5%. Entre 4% e 5,5% de crescimento. Para um ano de pandemia, isso é uma coisa extraordinária. Mostra que o nosso governo está no trilho correto. Claro. E hoje, nem a oposição quer saber do impeachment do presidente Jair Bolsonaro, porque tem medo que ocorra o que houve lá atrás. Itamar Franco assumiu, depois do impeachment, do presidente Fernando Collor e fez o sucessor. Veio o presidente Fernando Henrique Cardoso, que ficou oito anos no governo, e o PT perdeu ali a sua oportunidade, que achava que, fazendo o impeachment de Collor, eles iriam assumir a presidência da República. E de Dilma, o PSDB... O PSDB também perdeu ali o bonde com o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Enfim, a oposição já aprendeu que não é a melhor receita para se vencer um governo. E a gente vê que o presidente está com algumas prioridades aí, que, pelo que me disseram, se o senhor estiver errado, o senhor me corrija, que é apostar no auxílio emergencial por mais alguns meses e depois vem aí uma turbinada no Bolsa Família, que vai mudar de nome. Quais são as novidades que a gente tem aí para frente no governo? Eu tenho acompanhado também muito pela imprensa isso, depois que eu saí da liderança do governo, é lógico que é natural que haja, não vou nem dizer um afastamento em termos desses conhecimentos, mas tudo fica muito circunscrito ali, a equipe econômica e a equipe da articulação do governo. Agora a minha atenção está muito voltada para cuidar dos 53 deputados federais do PSL e de toda a estrutura da liderança, que já é um grande desafio. Mas o que eu tenho visto, sim, é uma ideia do governo de expandir um pouquinho, pelo menos até enquanto os efeitos econômicos da pandemia se mantiverem, o auxílio emergencial, e isso vai encontrar no parlamento, certamente apoio, muito tranquilo. E já era, já há algum tempo, já uma ideia do governo de fazer essa transformação do Bolso Família para atingir a população mais carente, como o nosso governo conseguiu fazer com a criação do auxílio emergencial. Veja que o ano passado o auxílio emergencial... Exatamente, o auxílio emergencial de 600 reais, nós gastamos mais de 300 bilhões de reais com ele no ano passado, e isso é equivalente a 10 vezes mais do que se gastava com o Bolso Família em um ano. Então, o programa do auxílio emergencial do nosso governo é algo infinitamente maior, inclusive porque também em amplitude, nós descobrimos aí 43 milhões de brasileiros que eram invisíveis aos governos petistas. Agora, é importante dizer que o Bolso Família é um projeto bom, ele tem que ser aperfeiçoado, que é o que o governo está tentando fazer. É preciso definir regras ali de entrada, de saída, e me disseram a integrância do governo que regras para voltar sem enfrentar a fila, para facilitar a pessoa a encontrar emprego. Porque a contrapartida, quer dizer, o que poderia substituir um programa assim seria distribuir cesta básica, que isso não dá mais para distribuir pelo Brasil inteiro, cesta básica. Então, o Bolso Família deve ser turbinado. É, eu lembro que a gente conversava na época da liderança também, acho que com um ano e meio ali de governo. Era o Onyx Lorezoni que estava elaborando. O Onyx Lorezoni, junto com o Paulo Guedes, aquela ideia de fazer um, se não me engano na época, acho que era Renda Brasil, acho que é Brasil. E a ideia era fazer, era justamente pegar aquelas pessoas que estão entre, que não estão abarcadas ainda pela CLT, ou seja, está ali acima do Bolso Família, mas não está ainda no salário mínimo. E tem uma massa grande de brasileiros que está nesse intervalo, que não tem as garantias que aquela pessoa que alcança o salário mínimo tem, que está ali com a carteira assinada e tal, e também não está abarcado mais pelo Bolso Família, porque tem uma renda intermediária. É esse núcleo, assim, que eu acho que é o principal a ser atingido por esse programa social, de maneira a possibilitar, por exemplo, cursos profissionalizantes para fazê-los dar esse passo. Porque quem chega até a carteira assinada, dali consegue dar voos mais altos. Vai haver, inclusive, uma... vão acoplar ao Pronaf, na questão do auxílio rural, e a iniciativa de empreendedorismo no benefício urbano. Já está acertado isso? Então, eu acho que essas são ideias ainda. Eu imagino, assim, eu vejo conexão disso com até o que nós discutimos hoje lá na reunião de líderes sobre a reforma administrativa, de aproximar um pouco o serviço público da iniciativa privada, em termos de benefícios e salários iniciais e tal, para que os jovens mais inteligentes, ao invés de buscar concurso público por causa da estabilidade e tal, queiram empreender. Então, eu acho que vai nesse sentido também de estimular o caráter empreendedor do brasileiro, que é muito criativo. Imagina se a gente tivesse essas pessoas que hoje buscam concurso público por causa da estabilidade, de outros benefícios, às vezes até da média salarial, que é mais alta, se fossem estimulados a irem para a iniciativa privada e gerar emprego, criar startups. Por isso que o nosso governo vem tentando modificar o ambiente de negócios já há algum tempo. Aprovamos a liberdade econômica em 2019, foram revogadas várias instruções normativas que tornavam mais burocráticas. Temos agora outra medida provisória, no mesmo sentido, de maneira a estimular as pessoas, os nossos filhos, netos, os jovens atuais, ao invés de buscarem, ou ao lado de buscarem serviço público, uma parcela também queira empreender. É preciso modernizar o Estado, não só essa história de discutir os direitos dos servidores públicos, isso para os novos, mas também mudar a cara do Estado e a qualidade do serviço prestado. Aí a ideia é acabar com essa estabilidade total e absoluta de todos os que trabalham para servidores públicos, para órgãos públicos, definir carreiras específicas, algumas com estabilidade, que são os de natureza típica de Estado, mas há uma dificuldade de votação no Congresso Nacional. O senhor acha que passa esse projeto? Não, Zé Maria, eu acho que passa. É lógico que o texto precisa ser aperfeiçoado como é normal. Hoje, do que eu percebi da reunião de líderes, é que fora a esquerda, que tem, eu acho que um problema conceitual com a reforma administrativa... É, em base em sindicato. Exatamente. Fora a esquerda, os demais querem votar. O PSL, por exemplo, é um partido que tem em torno de 60% de deputados que são de origem do serviço público, ou policiais, ou militares, ou servidores públicos em geral. É lógico que essa proposta, essa proposta de emenda à Constituição, ela é bem sensível para o nosso colegiado, vamos dizer assim, para os 53 deputados. E os pontos que eu hoje defendi... Você já fez as contas? É 60%? É, em torno de 60%. Porque só policial e militar são 23%. E eu imagino que tenha mais uns sete aí ligados ao serviço de outras carreiras, originários de outras carreiras, mas também do serviço público. Eu já ouvi dizer, muito deputado, dizendo que vai ser difícil aprovar essa reforma, porque, mesmo para os novos, vai ser muito difícil explicar isso num ano eleitoral. O senhor acredita que é possível aprovar num ano eleitoral? Porque, passando na comissão, ainda vai para o plenário, são dois turnos, 308 votos. Não é uma votação fácil, uma reforma fácil de se aprovar ali a toque de caixa. Ainda mais no sistema remoto, os deputados resistem a analisar essa proposta no sistema remoto. O senhor acredita que ainda assim vai andar? Eu acredito que sim. O presidente Artur Lira, o Artur Lira é o nosso relator. É o relator da reputada. O presidente Artur Lira, ele está bem entusiasmado com a ideia, tanto que vai instalar a comissão já amanhã. Já tem o relator, que é o Artur Lira, já tem o presidente da comissão, que é o Fernando Monteiro. E eu senti, como eu estava falando nos líderes, uma disposição grande de fazer avançar. Tem alguns pontos, um você já falou, Zé Maria, que é a questão das carreiras típicas de Estado. Mas eu acho que a gente pode falar um pouquinho depois. Tem gente ali que defende a extinção total da estabilidade, mas é minoria a história que tem estabilidade para um setor. São cinco carreiras, algumas inclusive para o serviço temporário. Pois é, nós estamos aqui no Frente a Frente com o deputado Vitor Hugo, líder do PSL na Câmara dos Deputados. Nós vamos agora ao intervalo, dois minutos, e já estaremos de volta. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.